Todas as pessoas que tiveram isso, ó, todos eles já morreram faz tempo. E eu com 32 anos com essa doença. Ô vô... Você pensa que é brinquedo? Deus te ajuda bastante. Demais, demais. Deus me ajuda. E tudo que você ajuda as pessoas é porque Deus te ajuda. Porque Deus me ajuda. Senão eu não podia fazer nada. Então Deus te ajuda a ajudar as pessoas. Perfeitamente. Deus porque me ajuda e eu, pra mim, poder ajudar as outras pessoas. E você gosta de ajudar? Eu gosto, eu gosto e faço com todo o amor e carinho. E tudo que precisar de mim eu tô sempre ao dispor aqui pra ajudar. Opa! Quantas pessoas que eu já vi aqui, quantas pessoas que chegaram aqui.